de um caso que está gerando muita polêmica e revolta na cidade de Ilha das Flores. O jovem Isaac Joelson dos Santos, de 24 anos, foi morto a tiros no final da manhã de ontem. De acordo com a polícia, a população informou que o crime foi praticado por um servidor da Prefeitura que fugiu do local. A vítima teria ido em busca de um veículo para ir a uma audiência IT e foi aí que discutiu por conta da negativa do pedido. Após ser atingido, Isaac foi encaminhado ao hospital de Neópolis, mas não resistiu aos ferimentos. O crime causou revolta nos populares, chegaram a fechar inclusive a rodovia, como você viu aí. Após o sepultamento na manhã de hoje, houve um princípio de manifestação no mesmo local de ontem, mas a polícia militar conseguiu dispersar o grupo. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, deve ligar para o disco de denúncia no número 181. A sua identidade vai ser resguardada, viu? A Prefeitura de Ilha das Flores se manifestou por nota, dizendo que a administração não tolera nenhum tipo de violência, independentemente da natureza ou de quem a pratica. Informou que o servidor envolvido nesse episódio foi afastado do cargo e deve responder perante a administração e perante a justiça pelo ato praticado. E encerrou lamentando o ocorrido e se colocando à disposição para maiores esclarecimentos.